Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Eu decidi começar esse vlog assim do nada, é finzinho de tarde, coloquei a câmera aqui, liguei uma iluminação aqui pra ajudar, que a luz natural já tá caindo, né? Mas enfim, decidi começar esse vlog aqui do nada porque essa semana eu comprei algumas coisas aqui na minha cidade, coisas de decoração, roupas e alguns itens de beleza e eu queria muito compartilhar com vocês, assim. Foram alguns achados e que eu acho que podem inspirar vocês de alguma forma e também porque, enfim, são coisinhas assim que eu gostei e que eu acho que vocês vão gostar de ver também. Bom, então se você aí gosta de vlog, já clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e bora lá! Vou começar. Primeiro, o que me motivou a comprar essas coisinhas foi, primeiramente, porque eu queria alguns elementos de decoração e algumas coisas também pra fazer foto pro Instagram. Eu tô louca pra tirar umas fotos de detalhes, sabe? Coisas assim pra compor o feed, aquelas fotos mais assim, mais poéticas, sabe? Que eu gosto bastante. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vlog mostrando como que eu tiro essas fotos, né? Sei lá, os bastidores dessa produção. Me contem aqui nos comentários. Aí eu quis comprar alguns elementos, assim, pra compor. Começando por esses dois galinhos aqui de flores artificiais. Essa flor é a astromélia, né? Uma imitação da astromélia. E eu achei ela bem bonita porque o tom de verde dela tá bem bonito, sabe? Tem umas flores artificiais que o tom de verde fica aquele verde, assim, nada a ver com verde planta, sabe? Então essa daqui me chamou atenção porque eu gostei das cores, assim, achei que, cara, vão ficar bem bonitas, né? Eu vou poder usar pra decorar aqui em casa, vou usar pra tirar foto. Vou falando os preços pra vocês e eu já digo que essas coisas de decoração foram caras. Eu achei tudo bem caro, mas aqui na minha cidade é muito difícil de encontrar, gente. Não tem tanta loja, assim, de decoração. Eu fui numa que eu gosto muito, que é a loja do Tchê, mas as coisas lá costumam ser mais caras. Mas tem mais coisa diferente, tem mais opção, sabe? Tem mais coisa, assim, que faz o meu estilo. Então acabou que eu fui lá mesmo. E aí cada galinho desse custou R$21,99. Cada galinho desse foi esse preço. Aí eu comprei também, tudo vou mostrar, tudo da mesma loja. Comprei também esse vasinho aqui que custou R$26,99. Hum, ó, ele é assim, com uma cerâmica mesmo. E eu pensei em colocar alguma florzinha aqui, sabe? Pra decorar aqui em casa. Acho que vai combinar muito. Esses tons aqui, vai dar certo com a decoração aqui de casa. Ainda não sei exatamente onde eu vou colocar, mas nos próximos vlogs aí vocês vão vendo também. Aí lá na loja tinha uma parte de papelaria e eu encontrei isso aqui. Aí eu comprei. Não tem preço aqui. Não lembro também quanto que foi. Eu gosto muito desses clips aqui, tanto pra prender coisa de papel, assim, prender um papel no outro. Quanto pra fechar as embalagens de alimentos. Por exemplo, você abriu uma farinha e aí você não terminou de usar a farinha toda. Aí você vai e prende com esse negocinho aqui. Eu gosto bastante. Mais flores artificiais. Essas aqui, acho que também é imitação de astromélia. Eu acho elas lindas, gente. Essa cor, né? Bem outono, bem do jeito que eu gosto, nos tons quentes. Cada uma custou R$29,99. Nossa, quem me dera se eu morasse, tipo, em São Paulo, né? Sei lá, na 25 de março, isso daqui deve ser muito, muito barato. Elas são mais compridas. Dá pra colocar tanto num vaso maior, quanto dobrar assim, ou cortar e usar num vasinho menor. Aí eu comprei também esses outros raminhos, que são só uns raminhos verdes mesmo. Fica legal pra compor junto com as flores, sabe? Aqui no vídeo parece que a cor não tá muito legal. Mas, talvez seja a iluminação, não sei. Enfim, a hora que montar um arranjo, vai ficar legal. Lá na loja tava tudo montado, tava bem bonito. Aí, esse outro galinho verde aqui. Comprei dois. Cada um custou R$34,99. Comprei essa cesta. Aí você me pergunta, não é, Elidia? Por que você comprou essa cesta? Eu ainda não sei, mas eu achei ela tão linda. Eu imaginei umas fotos já, sabe? Eu imaginei colocando essas flores assim. Aí eu montar um look bem lindo. Fiquei imaginando tudo, gente. Aí colocar as flores. Ai, vai ficar lindo, gente. Eu pensei em fotos. Não vou negar, eu pensei em fotos. Mas, depois eu posso usar pra guardar mantimentos. Posso usar pra guardar remédio. Creme de cabelo. Sei lá, eu posso colocar várias coisas aqui. Vai ficar bem legal. Não satisfeita com uma cesta, eu comprei outra. Ah, deixa eu ver quanto que foi essa cesta. Não tem o preço. Não tem o preço, eu não lembro. Mas, enfim. Aí eu comprei esta outra que eu achei tão fofa. Essa daqui pra fazer arranjinho. Ai, vai ficar muito fofo, gente. Olha só. Vai ficar lindo. Pra tirar foto. Essa daqui, essa pra decorar, vai ser mais fácil de usar. Porque essa daqui ela é bem grande. Então, pra usar na decoração é um pouco mais difícil. Mas essa daqui pra usar na decoração da casa também fica bem legal. E, claro, pra fazer fotos. Então, sempre foi nisso mesmo. Não, é o meu trabalho, né, gente. Assim, eu falo brincando e tudo. Mas, querendo ou não, é um pouco do meu trabalho, né. Eu trabalho com isso. Eu gosto de fazer fotos que transmitam a minha personalidade. Que passem as coisas que eu gosto. Então, eu gosto sim de montar cenários. De compor coisas. Então, vez ou outra eu gosto de comprar essas coisinhas, assim, diferentes. Pra fazer fotos mais montadas mesmo, sabe. Comprei esta tábua de madeira. Que custou R$69,00. Eu pensei nela pra decorar. Pra usar mesmo na cozinha, né. Mas eu acho que pra decorar vai ficar lindo demais. Pra tirar fotos de detalhes, assim, com coisas em cima. Acho que fica bem bonito. Uma dica aí de composição. Pra fazer algo mais ou menos assim. Comprei uma colher de pau. Que eu gosto bastante pra cozinhar. Fiz um brigadeiro, assim, de panela. Hum. Ela custou R$4,99. Comprei esta luva aqui. Que custou R$29,99. Eu já tenho uma que é mais estampadinha. Aí eu vi essa daqui também que é cinza. E eu gostei bastante da cor dela. E como eu uso muito, né. Direto eu tô usando forno. É legal ter duas, né. Que é direto suja, de bolo, de cobertura e tudo. Claro que eu pensei também, né. Eu fazer uma foto, assim, tirando o bolo do forno. Ia ficar bem legal com essa luva. Comprei também esse porta velas aqui. Tipo um cachiçal, né. Que fala. Achei ele bem bonito. Já até usei ontem. Pra decorar, assim, a mesa. E olha só como é bonito. Eu não vou lembrar o preço, porque eu tirei. Mas aí eu comprei esse outro aqui também. Que parece uma flor, tá vendo? Aqui. E esse daqui. Que é tipo só o copinho, assim, sabe. Mas fica bem bonito colocar os três juntos, sabe. Eu coloquei assim na mesa. Pra decorar os três juntos. Ficou bem bonito. E assim, nessas lojas de decoração é legal a gente garimpar. Porque tem muita coisa. Lá tinha muita coisa. Muita flor, muito vaso, muito negócio. Aí eu fui olhando, assim, tentando garimpar. Tentando ver o que eu gostava. O que eu fazia meu estilo. Eu encontrei esse daqui lá. Que eu achei tão fofo. Quer ver? Ó, é muito delicado. É um conjuntinho pra café. Gente, sério. Olha só que fofura. Aí aqui é um açucareiro. Aqui é uma leiteira. E vem essa bandejinha. Tudo de louça, assim. Lindo demais. Esse custou R$79,00. Olhem só, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonada por coisas vintage. Por coisas retrô. Aí eu encontrei esse telefone lá. E eu fiquei encantada. Assim, a qualidade dele não é muito boa. Ele é de plástico. Infelizmente, eu queria que fosse um material melhor. Mas, pra decorar assim, eu acho que vai ficar legal. E ele é uma caixinha de música. Você roda aqui. Quando você abre a gaveta, toca a música. Muito fofo, né, gente? Esse custou R$49,99. Aí, nessa loja foi isso. Depois eu fui numa outra loja que vende produtos de maquiagem. Acessórios de cabelo e tudo mais. E eu tava querendo ver alguns acessórios de cabelo. Algumas coisas assim. Pro cabelo, mas acabou que eu não gostei de muita coisa. Aí, eu acabei vendo esses cílios postiços lá. Porque eu tava querendo uns cílios pequenos, assim. Que tivessem um efeito mais natural. Eu não encontrei exatamente como eu queria. Mas eu encontrei esses daqui, ó. Esse, que é da Macrylan. Custou R$10. E esse, que é da Meilis. Não sei como é que fala. Que custou R$15. Vem R$3. Eles eram os menores que tinham lá. O resto era tudo muito grande. Como eu falei, ainda assim, não é tão pequeno quanto eu queria. Mas eu acho que eu consigo usar. Talvez se eu cortar um pouco, sabe, acho que vai ficar legal. Então vamos ver aí. Quem sabe nos próximos vídeos de make, eu testo aí junto com vocês. A outra coisa que eu comprei também foi um pacotinho de rabicó. Gente, esse daqui é a coisa que mais some. Eu não sei. Acho que eles têm um mundinho secreto, né. De rabicó, meia. Coisa que a gente vai perdendo por aí. E aí, eu acabei comprando algumas coisas de roupa também. Na loja Tendência. Eu encontrei. Assim, foram achados. Eu fui garimpando lá e encontrei. Essa calça, que eu fiquei apaixonada, ela é nesse tom de laranja, super outonal, do jeito que eu amo. Ela é no modelo, tipo, um modelo mais alfaiataria, um modelo clochá, mais larguinha. E eu gostei bastante. Depois vocês vão me ver usando aí nos looks. Me acompanhem lá no Instagram. A calça custou R$99,00. Aí eu comprei outra calça que no vídeo a cor tá igual, mas pessoalmente é diferente. Essa daqui, ela é bem laranja. Essa daqui, ela é salmão. E mais clara. Gente, sério, no vídeo tá parecido, mas pessoalmente é diferente, tá? Enfim. Essa daqui, ela é mais clara e mais puxada pra um tom de rosinha. A outra é bem laranja. Essa aqui custou R$69,90. E é um modelo mais, tipo, pantacour, sabe? Bem largona. E é um pouco mais aberta aqui, a hora que chega no final. Vem com esse cinto, na fivela encapada no mesmo tecido. Tem esses botões pretos aqui na frente. E eu gostei muito. Essa blusa aqui, que custou R$49,90, eu achei a estampa dela muito bonita. Esses tons, eu achei muito bonito. E eu gostei do tecido dela. É um tecido bem fresquinho, bem leve. E ela ficou linda com aquela primeira calça que eu mostrei pra vocês. Ficou um look bem bonito. Ela custou R$49,90. Essa outra blusa, inclusive, todas as blusas que eu comprei são da mesma marca. Porque essa loja tendência vende várias marcas diferentes, né? E todas são dessa marca aqui, Doce Charme. Eu gostei, viu? Das peças. Achei bem bonitas. É no mesmo estilo essa daqui, da outra, ó. Só que a manga é diferente. Essa daqui tem a manga assim, e essa daqui tem a manga assim, e é mais bufante, ó. Ela tem esse detalhe aqui. E ela tem essa estampa... O fundo dela é um fundo creme, com essa estampa de flores e galhos. Eu achei bem bonita. Ela ficou linda também com a calça laranja. Esta blusa, que é num modelo assim, regata, e tem esse detalhe aqui na frente. Que eu imaginei ela com uma saia, um look mais fresquinho, ou com uma calça pantacourt também. Uma calça pantacourt preta que eu tenho. No mesmo tecido, da mesma marca, essa daqui custou R$49,90. Tudo na minha faleta, né? Bem em tons ou tonais, do jeito que eu gosto. E foi isso das coisas que eu comprei. Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou, o que mais te chamou a atenção. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Vou ajeitar meu cabelo aqui, fazer um coque e vou conversando com vocês. Seguinte, ontem à noite acabou que eu nem filmei mais nada pra vocês. Ó, vou aplicar aqui o gel de babosa. A embalagem dele não tá muito boa, esse negocinho aqui não tá funcionando direito. Aí eu pego aqui mesmo e vou aplicando aqui pra fazer um coque. Eu vou fazer um coque hoje, não vou revitalizar, nem lavar o cabelo, nem usar ele solto, nem nada. Porque o dia vai ser mais, assim, eu preciso de algo mais prático. Hoje eu pretendo lavar roupa, pretendo organizar umas coisas por aqui. Então eu quero algo mais prático mesmo, mas o coque sempre salva, né? Sempre fica elegante e prático ao mesmo tempo. Mas aí ontem acabou que eu nem filmei. Porque, assim, eu esqueci um pouco. E porque também não tinha muito o que filmar, assim. Ontem à noite eu fiz uma live muito especial porque é o seguinte. Pra quem ainda não sabe, eu tenho o Clube da Autoestima. Que é um clube de assinatura mensal pra meninas e mulheres que querem crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Assim, eu falo muito sobre autoestima aqui, né? A gente fez a série Autoestima no ano passado e eu falo sobre autoestima aqui há anos. Então nesse ano eu decidi criar algo pra poder trilhar um caminho mais sólido com vocês, sabe? Pra poder pegar vocês pela mão e a gente trilhar esse caminho aí de autoestima, de autoconhecimento, enfim. E aí dentro do clube temos aulas quinzenais, né? Então de quinze em quinze dias tem aulas novas sobre diversos temas. Já teve aulas sobre as pequenas virtudes, sobre a importância das pequenas coisas, sobre a educação da vontade, sobre os quatro temperamentos e autoestima, enfim. A gente já teve oito aulas até agora. Se você quiser conferir, né, tudo isso tem o link aqui embaixo. Vocês conseguem ver tudo na página do clube. E ontem a gente lançou uma aula nova sobre maternidade e autoestima. Eu quis fazer essa aula porque tá chegando o dia das mães, né? E eu vejo que muitas mulheres falam, né, que depois que tiveram filhos ou até mesmo durante a gravidez, né, ali durante a gravidez, a autoestima ficou muito baixa. Então eu vi que seria uma oportunidade, assim, perfeita pra gente falar sobre isso, pra eu poder ajudar vocês. E aí pra comemorar essa aula, né, sobre maternidade e autoestima, eu fiz uma live com a Samia. A Samia, ela é médica, pediatra, mãe de seis filhos. E ela fala muito no Instagram dela sobre educação dos filhos, sobre maternidade, enfim, dar dicas pra mulheres no geral. E assim, eu me inspiro muito nela, já aprendi muita coisa com ela. E aí eu convidei ela pra fazer essa live, né, e deu certo. A live foi ontem, no perfil da Apenas Anistore. Que é o perfil onde eu falo sobre os meus produtos digitais, incluindo o clube da autoestima. Lá tem vários conteúdos gratuitos, assim, então aproveitem. A gente sempre tá fazendo lives, tudo mais. E aí a gente fez essa live ontem, né. Aí, essa live ficou disponível por 24 horas no perfil da Apenas Anistore. Não sei qual momento que vocês vão estar assistindo esse vlog, não sei se ainda vai estar lá. Mas a aula agora tá disponível dentro do clube da autoestima. Então é um bônus pras minhas alunas. E se você quiser fazer parte, o link vai tá aqui embaixo. A gente tá esperando no clube. Todo mundo que entra pensa, meu Deus, por que eu não entrei antes? Então não percam. É realmente um investimento, assim, é um valor simbólico comparado à mudança mesmo que você vai ter na sua vida, sabe. A gente já tá colhendo os frutos aí na vida das meninas e tem sido incrível. É isso, assim, no clube eu vou compartilhando, né, com vocês aquilo que mudou a minha vida. Muitas de vocês me perguntam, né, Ana, como que você fez pra lidar com a autoestima baixa? Como que você fez pra amadurecer em certos pontos da sua vida? E no clube eu tô compartilhando tudo com vocês, né. Eu tô trilhando esse caminho junto com vocês, porque é um caminho. Não é algo que acontece do dia pro outro, né. Então a gente tá trilhando lá esse caminho juntas. E o legal é porque a gente tem um grupo exclusivo juntas. Tem materiais em PDF que vocês conseguem ir aprofundando, revisando as coisas, sabe. É algo, assim, que vocês não encontram por aí, sabe. E eu tô fazendo com muito carinho, com muita dedicação mesmo pra vocês. Uma dúvida, assim, que muita gente tem, né, é o seguinte. Ana, se eu entrar no clube agora, eu tenho acesso às outras coisas? Sim, você tem acesso a tudo o que já passou, a todas as aulas anteriores. Você pode cancelar a qualquer momento também. A gente tem uma garantia de sete dias. Então você pode cancelar nos primeiros sete dias que você recebe o seu dinheiro de volta. Mas eu te garanto que você não vai precisar dessa garantia. Porque realmente o conteúdo que tá lá é uma joia, uma preciosidade. Tô aqui aplicando o hidratante. E vou fazer a minha maquiagem basiquinha de todos os dias. Muita gente perguntando se eu vi diferença na minha pele por causa da gravidez, né. E não, gente, eu não vi nada. Aqui, tem algumas espinhas, né. Tipo essa, essa, essa. Que são coisas do final de semana, né. Comi doce e aí sempre aparece. Isso foi algo que eu sempre tive. Meio que não vi diferença mesmo. Mas vamos ver aí, né. Eu vou compartilhando com vocês nos próximos meses. Questão de cabelo também, né. Se eu percebi alguma diferença no cabelo, ainda não consegui perceber. Mas com certeza, se tiver alguma mudança, eu vou compartilhando com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu me empolguei um pouco nos acessórios. Porque eu coloquei um brinco de argola. E esse colar, ele já é muita coisa. Não sei, não tem dúvida. Talvez se eu colocar um colar mais delicado. Talvez esse colar aqui dê mais certo, né, gente. Ia ser legal se desse pra vocês me responderem em tempo real, mas... Não, assim, eu gosto desse daqui também. Mas eu acho que acabou ficando um pouco demais. Então eu acho que esse daqui vai dar mais certo. E ele tem uma pérola que vai combinar com o brinco de pérola. Então eu vou colocar ele. Pronto. Prefiro assim. Estou pronta. E deixa eu mostrar pra vocês o meu look. Gente, eu sempre falo, né, que eu gosto de me arrumar. Mesmo pra ficar em casa. Eu trabalho home office. Então eu me sinto muito mais disposta. Muito mais pronta quando eu me arrumo. E até mesmo pra fazer as tarefas de casa, né. Tenho mais ânimo quando eu tô com roupa. Quando eu coloco um sapato, sabe. E tiro o pijama, enfim. Então isso pra mim faz toda a diferença. Eu sempre comento com vocês. E muitos de vocês começaram a se arrumar pra ficar em casa também. E perceberam a diferença. Então é algo que eu gosto muito. Sem falar que eu já tô aqui arrumadinha. Então vamos supor que se surgir uma reunião de última hora do meu trabalho, né. Eu já tô pronta. Se eu precisar ir no mercado. Se eu precisar sair pra resolver alguma coisa. Eu realmente fico ali pronta pro que deve é. Pra gravar stories. Pra gravar vídeos. Enfim. Esse vestido é da Marisa. Eu mostrei ele pra vocês num vídeo de compras online que eu fiz. Não é esse último. Eu fiz um mais recente. É um mais que eu fiz no início do ano. Aí eu mostrei pra vocês esse vestido. E eu acho que ele ainda vai servir por bastante tempo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que está a barriga no momento. Mas, ó. Seguinte. Esse vestido, ele já marcava a barriga muito antes de eu estar grávida. Porque ele é bem... Nessa parte aqui da barriga ele é mais colado. Então acaba que marca mais mesmo. Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que está. Essa barriguinha ainda não tem muita. Mas, ó. Tô vendo que aqui, ó. Já dá pra ver uma pontinha? Ah, gente. Dá pra ver sim, né? Ó. Aqui já tá uma pontinha. Pepecinha. Da mamãe. Olha só, gente. Aí é isso. Esse é o meu look de hoje. Coloquei essa rasteirinha aqui da Anacap. Gosto muito de usar ela, assim, no dia a dia. É super confortável. Já que eu aproveitei e mostrei um pouco da barriguinha, né? Deixa eu já fazer um mini diário da gravidez aqui. Bom, no momento eu tô de 13 semanas. 13 semanas e alguns dias. Update dos enjôos, vômitos e tudo mais. Eu até tava comentando na live ontem, né, quem assistiu, que assim, quando entrou na semana 12, eu pensei, nossa, agora os enjôos vão passar, o vômito vai passar, não sei o quê. E, na verdade, eu senti que fez isso aí piorar, assim. Muita gente fala que o pico dos enjôos é na semana 9, 10, mas pra mim, eu percebi mais na 11, 12 e na 13 agora, né? Então, eu senti que deu uma piorada. Mas, o meu médico até tinha falado, né, que até a semana 15, 16, ainda é comum o enjôo, né? Assim, é normal mesmo. Então, é isso, seguimos, né? Ah, outra coisa, né? Eu já até comentei também nos stories, muitas de vocês viram, que muita gente tá perguntando, né, se a gente já sabe o sexo do bebê. Que roupinhas tambores... A gente quase sabe, quase. A gente fez um ultrassom semana passada. Quase, tá quase. Ainda não tenho a certeza, assim, 100%. Eu falei que eu quero ver, né, pelo ultrassom. Eu não quero fazer o exame de sangue, né? Exame de sangue, a sexagem fetal, enfim, eu não quero fazer. Eu prefiro ver no ultrassom. Eu acho... Não sei, né? Assim, cada pessoa tem um desejo, uma vontade. Eu sempre tive muita vontade de ver lá pelo ultrassom mesmo, sabe? Então, a gente tá aguardando aí pra ter a certeza mesmo. Eu acho que daqui umas duas, três semanas já dá pra ter 100% de certeza. Mas a médica que fez o ultrassom falou que é 90% de chance o sexo que ela falou, mas eu ainda não vou falar. Vou esperar a gente ter, assim, o veredito final, sabe? 100% de certeza, tá bom? Mas me contem! Me contem aqui nos comentários. Eu quero ver quem vai acertar. Vamos ver aí como é que tá os palpites de vocês. Me contem, menino ou menina? O que vocês acham? Contem aqui nos comentários. Bom, gente, esse vlog vai ficando por aqui. Agora eu vou seguir o dia produzindo alguns conteúdos. Vou colocar umas roupas pra bater na máquina. Vou dar uma organizada em algumas coisas por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do meu dia de ontem, de hoje. Não sei se esse vlog ficou curto, mas assim, eu tô tentando gravar na medida do possível mesmo, né? Como eu falei com vocês, os enjôos pioraram. Então quase que nem ia ter vídeo hoje, assim. Eu achei que eu não ia conseguir gravar, mas depois deu certo. Então, de qualquer forma, eu já agradeço a compreensão de vocês aí. Se o canal der uma falhada aí algum dia na programação, é mais por isso mesmo. Mas enfim, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!